A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo já está disponibilizando o seu campo de futebol society. A inauguração aconteceu com um torneio. Foi lançada também a parceria entre o clube e a UJR. Inicialmente, educação, aprender a competir, aprender a participar na sociedade de vitórias e derrotas. O objetivo de nós colocarmos o nosso filho no futebol é esse. É uma melhor educação e convívio social. Está com quantos gurias aqui em Ribeiro? Um filho, um menino. Está praticando futebol desde quando? Em torno de três anos já. Vocês têm participado das atividades sociais da ginástica? Sempre que podemos, sim. É muito bom, é bom para nós jogar. Eu faço futebol e os professores às vezes trazem, aproveitando para jogar um pouco e para se divertir. Qual é a tua posição? Fixo. E qual é a diferença do futsal para o futebol de sete? Não tem muita diferença, só o que é o mais aberto é a grama, a sintética não tem muita diferença. Nós estamos muito satisfeitos com a parceria que a UJR Fevale Banrisul hoje está com a sociedade ginástica. E essa possibilidade hoje de utilizarmos esse espaço de grama sintética, que é um espaço hoje necessário devido aos dias de grande necessidade aqui na sociedade, pela prática do esporte. E muitos dias a grama natural aqui nos impedia de fazer algumas atividades. E agora a gente sabe que durante o ano inteiro nós teremos possibilidade de utilizar esse espaço, possibilitando aos alunos uma prática saudável durante o ano inteiro. Para a prática em si, eu acredito que altere muito pouco. Eu não fui um atleta que praticou esporte na grama sintética, sempre pratiquei na grama natural. Então eu não posso dizer isso como um praticante. Mas olhando as crianças, olhando os adultos jogando, eu acredito que o sistema seja muito parecido. Mas nós temos uma vantagem muito grande, que independente de chuva ou não chuva, nós temos uma grama que tem condições de praticar. Então eu vejo isso como uma vantagem bem elevada em relação à grama natural.